Começando mais um vídeo aqui, vai aonde? Cumprir na promessa do vídeo anterior do tutorial da GoPro do ProTune mais precisamente E eu falei lá naquele vídeo, se aquele vídeo batesse 250 likes Eu gravaria um outro vídeo de tutorial E o tema escolhido foi por vocês que estão assistindo aí o canal Foi exatamente como eu edito minhas fotos no celular Eu vou usar nesse vídeo o Snapseed Mas o Snapseed é o aplicativo Coringa Que eu uso na maioria das minhas fotos quando eu vou postar para o Instagram Então confere aí, solta a vinheta, se inscreve no canal Deixe teu like, aperta o sininho Faça as coisas todas e vamos começar esse vídeo Antes de começar esse vídeo aqui, a parte do tutorial Vou fazer um outro desafio Se esse vídeo bater 300 likes Eu vou gravar um próximo tutorial que também você vai escolher o tema Pode ser uma edição Lightroom, pode ser um pouquinho do Adopremia Não sei, você vai decidir Claro, eu tenho vários temas aqui na minha cabeça Mas eu quero saber o que você quer assistir aqui no canal Então vamos abrir aqui o meu Snapseed E vamos começar a edição de uma ou talvez duas fotos Então vem comigo para o meu celular Fotos escolhidas, vamos abrir aqui o Snapseed Para a gente começar, acabou a ladainha E quando eu começo, eu tenho aqui um workflow Então é interessante você ter o seu próprio workflow Quando você vai começar a editar suas fotos E também conhecer as possibilidades que você tem Com essa ferramenta aqui que é o Snapseed Que ele é um aplicativo de graça proveniente do Google Então, cara, todo mundo pode ter Ele funciona para Android, funciona para iOS Então eu vou começar Então eu vou apertar esse pincelzinho aqui Na direita inferior E ele vai abrir esse menu de ferramentas Eu sempre começo pelo ajustar a imagem Que é o primeiro da esquerda Aqui em cima E eu gosto também de ver a sugestão do aplicativo Ali no menu inferior tem um pincel com três estrelinhas Que seria uma correção automática Vou clicar aqui para ver o que acontece com a foto É, aqui o ajuste automático não mudou muita coisa Ele só aumentou dois pontos em sombras Aumentou em calor dois pontos E aqui o contraste quatro pontos Cara, a edição é prática Então quanto mais você editar fotos Mais você vai ficando melhor É uma habilidade que você vai adquirindo Você vai treinando E eu também não sabia Não sabia nada de contraste, brilho, etc E hoje eu acho que eu cheguei aí Num médio, alto, assim Padrão de edição de fotos Aqui mobile pelo menos Então eu vou dar uma clareada nessa foto Eu gosto de sempre ir ao máximo Chegar aqui no brilho 100 Para ver um intermediário Então eu vou chegar aqui Eu gostei mais ou menos perto dos 50 Vou dar uma clareada E eu vou começar a testar um por um No que eu posso melhorar dessa foto Você pode ver que cada item em contraste Ele vai mudar o contraste, claro Eu não vou ficar reproduzindo o que ele vai mudar Mas a saturação ele vai dar um pouco mais de cor Ele pode tirar também um pouco de cor Então eu sempre gosto de fotos com brilho bom Esse item aqui, atmosfera É um item bem legal Que ele dá uma mexida na foto em geral Você pode ver que ele já dá uma bem mudada Eu sempre gosto de deixar a minha foto o mais real possível Eu não gosto muito de mudar a minha foto Tornar assim, nuvens, cores que não existem Então eu vou deixar aqui também bem de levinho Aqui na atmosfera Sombras, também eu vou deixar uma Bem tranquilo O calor Quanto mais para a direita, mais amarelo Quanto mais para a esquerda, mais azul Vou botar só um pouquinho, bem de leve E aqui, esse item, altas luzes É justamente, vai ficar mais branco ali a partir do céu Por exemplo, se você não quer ter muito detalhe de nuvem Você pode clarear tudo, deixar tudo branco Como várias galerias tem aí que a gente encontra no Instagram Que o céu está totalmente branco Então você pode fazer isso com o altas luzes E depois compensar essas cores que ficaram mais brancas Com os outros itens aqui, saturação, etc Então eu vou deixar mediano Vou deixar um pouquinho branco, sim Então eu vou aumentar um pouco a saturação Para compensar esse brancão estranho E depois eu venho para o segundo item Que é justamente estrutura Eu gosto muito de deixar estrutura A estrutura é uma espécie de nitidez Aqui a gente tem o item de nitidez aqui embaixo E aqui em cima a gente tem estrutura E aí também é outro item que você não deve exagerar Eu uso até 50 Aqui mais 50 Porque depois de 50 fica muito Sei lá, fica com muito detalhe E eu não gosto É um gosto meu Assim, é uma particularidade minha Eu deixo aqui por volta de 30 25 Acho que está bem legal Nitidez Mais ou menos Acho que não precisa mexer muito na nitidez A estrutura está legal E essa foto aqui Ela foi tirada com o GoPro Ela estava no automático Nessa foto que eu tirei Então Isso aqui estava com o GoPro Cola Ela tem uma cor característica E eu acho que toda foto do GoPro Ela tem que passar pelo menos no Snapseed Infelizmente o Snapseed ele reduz um pouco a qualidade Quando você salva Mas ainda continua boa para questões de Instagram E aqui a gente já pode ver o antes e depois Segurando na tela A gente aperta Segura A gente vê o antes e o depois E é legal você editar também no seu celular Porque quando as vezes você edita no computador E você passa para o seu celular A sua foto as vezes aparece um pouco estourada As cores Tem uma leve modificação Uma leve diferença Do computador Então se você tem o objetivo de postar essa foto no Instagram É bom estar sempre dando aquele retoque final Aqui no celular Outra ferramenta que eu gosto bastante É esse seletivo aqui Que eu posso clarear Eu posso mexer Usar aquelas ferramentas A maioria daquelas ferramentas Em pontos específicos Então se eu quiser modificar Aqui essa parte do lago Eu vou escolher a área de atuação Que é justamente essa parte vermelha aqui E eu posso ajustar Brilho, contraste, saturação e estrutura A estrutura é uma atuação bem nova Bem interessante também Então se eu quiser Dar uma aumentada aqui nessa área que eu selecionei Ou aqui uma saturada Deixar mais verdinho Eu posso fazer isso em pontos específicos Se eu quiser dar uma modificada nessa parte Da ponte Posso diminuir um pouco o brilho aqui Ou aumentar um pouco o brilho Aqui eu acho que eu vou usar um pouco mais de contraste Para deixar as cores mais uniformes Posso dar uma clareada também aqui no sol Para clarear mais ainda aquela parte branca Está vendo? Que ele seleciona cores semelhantes A essa que eu selecionei Então se eu escolher o branco aqui Ele vai mexer nesses brancos ao redor Então eu posso dar mais uma clareada aqui nesse branquinho E fica bem livre para você fazer Cara, eu acho que é essa ferramenta mais sinistra do Snapseed Se você fosse fazer no Photoshop Você teria que fazer com diversas máscaras E o Snapseed ele quebra o galho pra caramba Na hora de fazer isso Então a gente pode dar mais alguma coisa aqui também nessas pedras A gente pode botar um pouco mais de saturação Nessas pedrinhas aqui Vou deixar um pouco mais de marrom E aqui nessa pedra aqui Eu vou botar um pouco mais de estrutura Que ela está no primeiro plano Então eu vou botar um pouco de estrutura Que ela vai ficar mais aparente Ela vai achar bem mais atenção Na hora das pessoas verem a foto Vou também dar uma clareada aqui Nessa parte aqui Que eu já dei uma clareada em cima Então pra ficar mais uniforme também E uma saturada Então a gente pode ver aqui O antes e depois já tem uma diferença assim absurda A gente consegue ver uma diferença bem nítida E ao meu ver está bem melhor Como eu falei Isso aqui é uma foto Que eu já usei no meu Instagram No arroba vai aonde E vou depois mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Vou dar um retoque final no Instagram Tem um filtro lá Que é muito bom a ferramenta Que seria um retoque final Antes de ser postado Vou mostrar mais algumas ferramentas Que a gente tem aqui Que a gente pode usar Mas a maioria dessas aqui Eu quase não uso Vou mostrar esse correção Que é bem interessante O correção é muito doido Porque você consegue Meio que desaparecer coisas Coisas que estão atrapalhando a sua imagem Eu vou tentar sumir Com essa pedra aqui Então eu vou clicar Aqui na pedra E ele subiu com a pedra Assim se você for ver A imagem grande Vamos ver Quase não dá pra ver Quase não dá pra perceber Que tinha uma pedra ali Só pra gente ver o onde Depois a gente clica nesse botão Da direita Aqui em cima Superior Com pedra Sem pedra Você viu que ficou bem suave Só que eu vou deixar a pedra aí Só mostrei mesmo Essa ferramenta pra vocês conhecerem Porque às vezes Você tem uma pessoa Que você não queria Que aparecesse no mar Tem um borrão Assim que apareceu Sem querer na foto Um pássaro ali Intruso Então você Conhecer essa ferramenta De correção Ela salva a vida literalmente A gente pode brincar também Com outras partes Mas essa parte aqui Eu acho que foi um bom exemplo Pra gente exemplificar Essa parte Então só conferindo Isso aqui Tá bem legal Acho que pra mim Já seria o suficiente E agora eu vou mostrar Um filtro que muita gente usa Que muita gente Eu usei bastante também Que é o HDR Que dá essa aparência Meio zoada Assim ao meu ver Hoje né Acho que o HDR Ele tem a função De clarear Iluminar as partes Que estão escuras né Só que As cores vão ficar Artificiais Porque ele é muito forte Mesmo que você Use pouquinho Não vai não ficar Muito realístico Então eu prefiro Não usar mais HDR Hoje as minhas fotos 99% das minhas fotos Não tem HDR Mas como eu falei Cara Eu não tô aqui pra editar Cagar regra Quer editar moda Etc Vou mostrar como eu edito Minhas fotos Então teoricamente Aqui eu já acabei É bem simples mesmo Eu não gosto muito Perder tempo na hora de edição Eu gosto de fazer ajustes Simples Deixar a foto Melhor do que antes E eu acredito que A foto tá bem melhor Que antes Olha só A diferença Vamos dar o look final Vou apertar aqui Salvar A imagem já tá salva E eu vou fazer agora O último ajuste lá No Instagram Então eu vou postar Essa foto aqui No meu outro perfil De teste O Vaz Marcos E fazer o último ajuste Da foto Aqui eu posso ajustar O tamanho No próprio Instagram Ficou bem legal O tamanho dela Também assim Gostei bastante A gente pode ver A foto anterior E a foto original Olha só a diferença Que a gente consegue ver Muito mais fácil O antes e o depois Então eu vou deixar Essa foto Podia até usar também Quadradinha Deixa eu deixar ela quadrada Não, não Não sei Agora fiquei na dúvida Vou deixar assim Que eu gostei Ela no quadrado E uma coisa Que eu quero mostrar No Instagram É justamente Esse solzinho Que a gente tem aqui Que é o Lux Que ele dá um retoque Se você jogar pra esquerda Ele dá como se fosse Uma sensação de fade Ele pega as partes escuras E dá um esmarecer Ele dá como se fosse Uma fumacinha cinza E aqui pra direita Ele também Pega os tons Pretos E dá uma melhorada Nos tons pretos Eu gosto bastante Eu sempre dou uma refinada Aqui E dá um tom Bem profissional De acabamento Aqui na nossa foto E eu como eu tava achando Muito branca essa foto Eu vou dar um pouquinho De Lux Também sem exagerar Eu vou botar aqui Mais ou menos 45 Eu acho Não, vou botar aqui 30 e pouco Eu acho que tá bem bom Ficou bem legal E esses filtros do Instagram Geralmente eu não uso Mas às vezes Bem raramente Eu faço alguns testes Eu diminuo um pouco Aqui nunca uso 100% Às vezes eu dou Dois pontinhos Cinco pontinhos Só pra ver como é que fica Acho que ficou até legal Um pouquinho Três pontinhos E além disso Outras ferramentas do Instagram Só que a maioria É tudo parecido Com o do Snapseed O único que eu usaria aqui É como eu falei É o Smile EC Que seria o Fade Mas essa foto Não tá pedindo Fade Eu gosto dela Bem brilhante Assim Então se você quiser ver Essa foto Você vai no meu outro perfil Que é o Vice Marcos Não é o Vice Aonde E ficou assim O resultado final Da foto Acho que ficou bem satisfatório Lembrando do como é que tava antes E agradecer Você que assistiu esse vídeo Até o final Lembrando que se esse vídeo Bater 300 likes Eu vou gravar o próximo tutorial Então compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra ser notificado Dos próximos vídeos E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vlog Até a próxima viagem Fui!